Vocês acham que eu jogo muito? Ui, me surpreendi, cara Sério? Já era pra ela Já era não, minha filha Ah, viu? Tá rindo, velho Rapaziada, o vídeo tá brabo, moleque Eu gravei com a minha irmã, tá ligado? A gente entrou na sala lá Ela ficou falando com o pessoal e eu fiquei jogando, tá ligado? Eu fiquei fingindo que era minha irmã Ela joga e eu... Falei errado, buguei Fica bem, eu jogo e ela fala, tá ligado? Aí a gente ficou lá, mas eu jogando pra caramba Ela perguntou, tá jogando muito Joga muito, nossa, tô impressionado, não sei o que Ficou engraçado, vocês vão gostar demais Aí teve um moleque lá que começou a zoar o moleque por causa do nome dele, tá ligado? Deixa o like no vídeo aí que vocês vão gostar Se inscreve no canal se você for novo, moleque E compartilha com teu amigo lá pra gente pegar 100 mil inscritos Tamo quase, mano, me ajuda a pegar 100 mil inscritos, moleque Você é brabo, você consegue me ajudar, moleque Então me ajuda, manda pra um amigo Cada pessoa que vê esse vídeo, manda pra uma pessoa só E fala pra ela se inscrever e deixar o like, só isso Tô com um aplicativo aqui novo pra você, mano Você, você que gosta de futebol, moleque Você que se amarra em futebol, você que é apaixonado por futebol Um aplicativo aqui que é onde você pode botar no teu Apple Store ou no teu Play Store Qual celular você tiver, você pode procurar esse aplicativo Que você vai achar, OneFootball, moleque Que é um aplicativo muito brabo que você Vê as notícias dos jogos todinhos De todos os times que você quiser, dos jogadores que você quiser É só você pegar e baixar aqui, eu vou entrar na Play Store Vou baixar pra vocês aqui, tô baixando aqui OneFootball O aplicativo OneFootball, rapaziada Que tá aí na tua Apple Store ou na tua Play Store Tá baixando aqui, vou mostrar pra vocês aqui Eu já acabei de baixar, já aparece aqui pra mim Escolha a equipe que você mais gosta pra você ter notícias Tem equipe que eu mais gosto do Flamengo Ó, adicionar minha seleção Brasil Se você quiser notificação, você permite Aí tá aqui, ó Último jogo do Flamengo 3x1 Vamos ver aqui os detalhes do jogo, ó Quem meteu o gol? Bruno Henrique, Gabigol Meteu o gol, Gabigol Se você quiser saber transferências Aqui, você clica em transferências E vai ver aqui, ó O preço do Bruno Henrique Ninguém sabe o preço que ele veio pro Flamengo Farrascaeta 13 milhões de euros, moleque Olha só Jogador do Monster Night, bate recorde mundial Já tem o Vinícius Júnior aqui, ó Vinícius Júnior foi convocado aqui Mano, aqui tem tudo, mano É só você entrar, baixar o aplicativo aí Vê o que você quiser no aplicativo, beleza? Tamo junto E fica com o vídeo aí, rapaziada Oi, gente Oi, Luan Oi, menina É capa? Capa do quê? É capa tipo de um capa na cabeça? Sim Não, é capa, né? Capa Tu lembra capa, tá? É isso? É, capa Ó, filha Um capa Um capa? Um capa de 180 Um capa de 100 Quê? É capa, não é capa Que viagem é essa, velho? Gente, vocês vão cair aonde? Na PEC PEC? É, pós-graduação e depois somente pessoal Você tá fazendo faculdade disso? Tamo e nem agora que eu tô fazendo TCC Caraca, você é muito sergente, nossa senhora Eu tenho que ser gente, coitada Coitada mesmo E o Otá rindo, olha lá É, tá rindo, como é ele? É, gente É tipo assim, tem matéria que você se dá bem Eu adoro caos Sério? Agora, a interpretação de texto não é comigo, não Nem comigo, porque eu sou peça Se eu fazer uma redação, eu tiro zero Ah, jura? Como é seu nome? Meu nome é Isabela Tá Você mora aonde, Isabela? Eu moro no Rio, e você? São Paulo, capital Gente, eu moro é muito longe Aí é frio, né? Aqui tá frio mesmo, hoje Aí hoje aqui não tá frio não, tá calor demais Me esconde, me ajude Meu Deus do céu Quem tá falando de me ajude? Jameson Jameson Ah, que nome é esse? É, você tá horrível, né? Tô horrível É bom ver Sua mãe não tem fila de tu, não Seu nome é Jameson mesmo? Gente, eu jogo muito, tá vendo? É uma coisa que eu sei fazer na vida também, porque olha Gente, matei duas pessoas, amiga Caraca, muita sorte Ô, Jameson Oi Seu nome é Jameson mesmo, Jameson? Caraca, cara Sabe que o tamanho te odeia, não sabe? Que pra ela botar um nome desse? Desculpa Jameson Oi Ah, não O quê? Vocês vão morrer aí, tá? Tomei maldana agora Isso Nossa, é louco, não Caraca, Erica, já? Já, mano? Tá muito rápido Nós é muito ruim Eu, quem, isso? Que é ruim? Nós é muito ruim Realmente É Realmente Caraca, Jameson Tem uma decepção mesmo Até no nome Para de estar falando Me salve, cara rápido Tá, tô indo Ai, Erica, tu também, Erica Ai, mata, bicho Vou salvar você Caraca, merda Ai, meu Deus Vou morrer Caraca, menor Tá rindo, Erica? Só tem eu viva, tá, vocês? Vocês são engraçados Vocês morrem primeiro, né? Não tem uma coisa Uma confite Morre, desgraçada Morre, 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 morre Morre, morre Morre não, o bicho não morre Não morre não, menina Ah Oh, oh Ai, merda Ai, merda Ai, merda É de Emerson O que que aconteceu com você, Jameson? De Emerson? O que que tá acontecendo contigo, Jameson? Eu nunca mais vou esquecer esse nome Eu juro pra vocês Nunca mais vou esquecer esse nome Ele tá triste, ele tá moado Fica assim não, Jameson Caraca Eu acho que, sabe? Tipo assim, me pegaram o make de surpresa É, bicho Ô, Jameson Oi Quem que tua namorada acha do teu nome, Jameson? Gente, eu tô apavorada com esse nome Ó Morre não, essa merda Ah, morreu A Erika só fica rindo Vê se tem kit nesse, não sei, ó Vê se tem kit? Acho que não Deixa eu ver aqui Tem não, filha Tô ferrada Não tira o morro, minha filha Tira o morro Porque desse jeito aí Eu acho que ela é abençoada por Deus, mano Quem, eu? Ela não tombou, velho Fala sério Eu sou muito boa, filha Ai, achei uma mochila Eu não acho Eu tô citando de vida aí, mano Eu já tinha morrido Acho que é sorte de Deus Graças a Deus, né? Você também Jogando todo dia eu tenho Jogando todo dia eu tenho o quê? Que... Ai, gente, pelo amor de Deus Ai, achei um kit Graças a Deus Dois ainda, ó Vou metralhar agora Cadê o Jameson? Jameson ficou chato Ó, o Jameson tá voltando Jameson tá voltando Jameson... Eu tô bravo Jameson ficou chateado Jameson tá... Não é bebê, não Olha lá, ó Tá metendo... Ai, caralho Ó, ó, ó Viado Ai, ai, de um lado Gente, eu vou morrer, ó Quero roubar meu kit esse viado Toma, idiota Ai, mata, mata O Paty tá correndo, viado Ó, o outro lá embaixo Puta merda Não, nada a ver, irmão Agora já era não, minha filha Vou fazer isso aqui, filho Depois que eu zoei o Jameson O Jameson ficou muito calado, gente Ficou chateado Não, Jameson Vai lá, Jameson Cadê o Jameson? Olha lá, a Erika Tá bom Érika, você acha o nome do Jameson bonito? Eu me caio hoje, Beto Vocês acham que eu jogo muito? Ui Me surpreendi, cara Sério? É porque... Você joga muito Muito obrigada Você que eu jogo Fala, Jameson Ele tá triste, gente É porque ele foi muito isolado por mim Aí, ó Oi, Jameson Olha lá Ele não me responde, não A menina fala Ela é Jameson Ele não me responde, não Porque ele, tipo assim Ele levou pro coração Ele levou pro coração? Ele levou, menina Ele tá triste Ele tá triste porque eu zoei Por causa do nome dele Mas é porque eu nunca vi o nome assim Não Seu nome é de outro país, Jameson? Não, você falou que... Parece ter francês Jameson Jameson Ah, ele pensou, cara Eu nunca vou esquecer esse nome Jameson Olha só essa fraga aqui Toma na cabeça Tu tá doido, é? Tu tá doido? Não Cadê o Jameson? Ô, Erika Ô, Dark Vou te dar uma conta dessa de presente Pra me dar o quê? Ô, Dark Uma conta dessa de presente Ai, meu Deus Já era pra ela Já era não, meu filho Ah, viu? Tá ruim Cara, tomara que ele esteja aqui Porque senão eu tô ferrada Ai, tem dois Menor Já ouvei Menor Ah, menor Sobrava Passou muito tempo, cara É, mano É assim mesmo É normal Gente No céu Não, é assim mesmo normal Que é normal? Só falta sete Dá pra você matar Dá pra eu matar Vamos dar sorte Vou esperar ele se matar entre eles Pra eu poder Ô, Jameson Ele tá lá pra cima Ô, Jameson O Jameson tá triste, gente Deixa ele É que ele, tipo assim Falou do nome dele Ô, Jameson Ô, Jameson Jameson não fica triste não Eu tô correndo e jogando Eita Agora o game mata mais Coloca o vento, tá correndo Ô, Jameson Responde pra menina Ô, Jameson Ele ficou bolando Porque o nome dele é Jameson Eu só pensei Eu quero sua atenção, ô, Jameson Ô, Jameson O que significa esse JD aí? Acho que é só pressão É Junior Jameson Jameson Ô, filha Coloca o microfone mais pra essa boca Ele não tá escutando a sua voz direito Ô, Junior Jameson Jameson Quem é que tá no vento? Pelo amor de Deus Foi nada É É o Dark Dark Sombra Dark Sombra Dark da Sombra Não gosto de sol É sol, gente? Que é contra a da Sombra? Qual é teu nome, Dark? É Garibaldo Garibaldo? É mentira dela Meu nome é Abudri Abudri? Nem eu sei seu nome, Dark É Kelvin? Isso Isso, é isso aí Caralho Não, é Kelvin mesmo É Kelvin, minha filha É, escrito Kelvin É, Kelvin Que onda é essa, meu irmão Que game? Pode gritar comigo, seu louco Maluco Seu Kevin Clyde Eu Tô a Erika hoje Seu Kevin Clyde É porque eu nunca vi um nome desses Isabel? Oi, eu Por que você me chamou de cachorro? Isabel? Olha só, vou tacar meu... Oh! Isabel? É? Você? Você? Ou Kelvin Clyde? Amor Amor Tu é baiano, meu filho Olha essa voz aí de baiano Ai, cacete Tô a merda Eita merda Ai Olha só tacando o ar-bomba Ai, viada Cadê que eu... Agora já era Ai, já era nada Toma Eita Ganhei Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Mandei com 20, aceita Tá bom Meu Deus Eu ganhei Ai, ô Calvin O que é? O que é? O que é? O que é? Tu não matou ninguém aí Amor Amor não Eu sou teu amor Amor meu Amor meu Wee O que é O que é?